O que a gente quis mostrar na verdade aqui é o que? Mostrar que os elementos são retirados da folha de rosto e por isso a gente fez uma cópia da folha de rosto, o verso da folha de rosto e trazer também a ficha bibliográfica, né? Porque em geral essa ficha bibliográfica ela tem no verso da folha de rosto e ela traz elementos importantes para a gente utilizar no momento de fazermos a nossa referência, né? Por exemplo, às vezes a data não aparece clara na folha de rosto, ela não está nessa folha de rosto, não tem uma data de publicação. Eu fui buscar essa data de publicação na ficha catalográfica que está no verso da folha de rosto. Então a ideia de trazer essas cópias é exatamente para isso. Nesse caso aqui agora nós temos um exemplo de uma referência de parte de uma obra, de parte de uma monografia, ou seja, um capítulo de um livro. Esta é uma obra que tem uma autoria responsável pela obra no todo, mas como estamos fazendo a referência, são obras então de autoria coletiva, né? E nesse caso o exemplo diz respeito a um capítulo ou a um artigo que foi publicado nessa obra coletiva. E nós vamos então utilizar, começando a referência pelo autor da parte, ou autor do capítulo, título da parte, ponto. Usamos a expressão in para dizer que aquele autor, aquele artigo estava dentro de uma obra maior. Então o uso da expressão in serve para fazer essa indicação. Suprimimos o nome do autor da obra no todo, porque o autor da obra no todo é o mesmo autor do capítulo. Nesse caso a BNT diz que nós podemos suprimir colocando apenas um tracinho no lugar da autoria. Continuamos colocando o próximo autor, na verdade a obra tem dois autores. Esses autores são de fato as pessoas responsáveis ou os coordenadores dessa obra, que é uma obra coletiva, seguido de todas as informações referentes à obra no todo. Então quando fazemos a referência de parte do livro, do capítulo do livro, nós começamos a referência pelo autor da parte, título da parte, ponto, expressão in e todas as demais informações são as informações da obra inteira, da obra no todo. Então por isso que é importante que a gente, antes de fazer a referência da parte, nós saibamos fazer a referência da obra no todo, da obra inteira, porque nós vamos precisar, mesmo que façamos a referência do capítulo, vamos precisar das informações dos elementos que fazem parte da referência da obra no todo. Então esse é um exemplo de capítulo de livro. Aqui o exemplo de uma tese e uma dissertação, então não há nenhuma, não há grandes dificuldades, a tese e dissertação, ela vai seguir os mesmos elementos, praticamente utilizados na referência de um livro, acrescidos das informações ou daquilo que a gente chama de nota de tese, dissertação, TCC, monografia acadêmica, que é a indicação do tipo, do trabalho, do grau, estrado, doutorado, TCC, graduação, seguido do nome do programa, do centro, departamento, enfim, das informações que a gente conseguir identificar na tese e na dissertação. Então são as informações do local, do centro, do programa, onde essa tese, essa dissertação foi apresentada. Então acho que não tem grandes problemas com relação a esse tipo de referência. Na sequência a gente tem, então, a referência de uma enciclopédia no todo, mas uma enciclopédia ou um dicionário, como nós colocamos, eles podem ter uma autoria, uma autoria física, uma pessoa física, uma entidade, ou na ausência dessa autoria, da identificação dessa autoria, esse tipo de obra tem a entrada pelo título. Nesse caso nós temos uma enciclopédia com uma autoria pessoa física, então ele teve a entrada pelo autor. Na sequência a gente fez uma referência, um exemplo de um capítulo, ou de um verbete dessa enciclopédia, que não tem uma autoria específica, se ele tivesse nós teríamos colocado o autor, se cada verbete tivesse um autor diferente do autor da obra coletiva, nós teríamos feito como aquele exemplo que colocamos o autor título. Nesse caso ele não tem uma autoria específica, então nós entramos pelo verbete da obra, e aí continuamos com todas as informações, não esquecendo da expressão em que nós precisamos usar, e todas as informações referentes à obra no todo, dentro daquilo que se chamamos de capítulo de livro. Então esses exemplos, eles não esgotam as possibilidades que a gente tem de fazer referência de uma obra categorizada como monografia, são apenas alguns exemplos, e passamos então agora a mostrar alguns exemplos daquilo que a gente identifica como periódico. Os periódicos são as revistas em geral, os jornais, os jornais diários também. Aqui a gente tem um exemplo de uma referência de uma revista no todo, também dificilmente no meio acadêmico, em trabalhos acadêmicos, trabalhos científicos, a gente vai usar a referência de uma revista inteira, no geral a gente utiliza a referência de partes dessa revista, ou de artigos dessa revista, ou então o foco está nos artigos e não necessariamente na revista, mas a título de mostrar um exemplo, se houver necessidade de se fazer a referência de uma revista inteira, o modelo será esse. Eu vou fazer a entrada sempre pelo nome da revista, todo em letras maiúsculas, seguido do local de publicação da editora dessa revista, do volume, número, mês e ano de publicação. Nesse caso eu não posso usar o título abreviado. Por exemplo, tem uma revista e eu volto a dizer vários daquelas artigos. Todos vocês podem ser referenciados por unidade? Todos por unidade. Tá? Da mesma forma que as obras coletivas. Não precisou referenciar a obra inteira? Não, não porque são autores diferentes, são muitas vezes temas diferentes, você vai... Nós fazemos a referência daquilo que a gente citou no trabalho, né? E se são artigos diferentes, temas diferentes, nós precisamos citar cada um desses artigos. E não é por isso que eu mencionei no início, dificilmente nós vamos fazer a referência de uma revista inteira. Na sequência, nós temos um exemplo de um artigo de revista, que é o que nós mais vamos trabalhar, né? No momento do nosso... escrever um artigo, de preparar nossa tese, nossa citação, vamos fazer referências de artigos de revista. E aí, ele é muito parecido com referências de capítulos de livro, porque nós estamos, na verdade, fazendo a referência de parte da obra. Só que, nesse caso, nós não vamos utilizar a expressão in, tá? Então, para revistas, para jornais, ele segue o mesmo modelo, né? De parte de livros, de capítulos de livros, mas não utilizamos a expressão in. Então, nós vamos trabalhar com o autor do artigo, o título do artigo, tá? Ponto. Temos, na sequência, o nome da revista. Nesse caso, o grifo, né? O destaque vai para o nome da revista, né? Nas monografias, o destaque fica no título das monografias. Títulos do livro, títulos das teses, das citações. Mas, quando nós estamos trabalhando com referências de periódicos ou referências de revistas, o destaque, que, nesse caso, é o negrito, mas nós já falamos no início que nós podemos utilizar o destaque, pode ser negrito, pode ser o itálico, pode ser o sublinhado. O mais usual, o mais usado é o destaque do negrito, mas podemos utilizar outros destaques, tá? Nesse, então, o nome da revista, ela está com negrito, está por extenso, nós podíamos ter colocado abreviado, nesse caso, né? Mas está por extenso. Seguido do local de publicação, volume, número, páginas, mês e ano. Nesse caso, não teve indicação de mês, mas se a revista trouxer a indicação de mês, é ali na sequência da página que nós teríamos que colocar, fazer a indicação de mês. Quando fazemos a indicação do mês, a indicação do mês é sempre abreviado, tá? Vamos ver. Não, a próxima não tem, mas o mês colocado na referência de artigos e periódicos será sempre abreviado no idioma da obra. Então, se estivermos fazendo a referência de uma revista ou de um artigo que foi publicado em inglês, o mês será abreviado e será em inglês ou francês ou espanhol, de acordo, então, com o idioma, né?